Música Trata de aproveitar o gancho do Célio, porque na verdade essa questão que ele citou em respeito da confiabilidade foi o primeiro gancho para falar com os alunos do Célio Célio, que é uma fonte de pesquisa muito importante que ele utiliza bastante, mas eu mesmo quando fui lá acessar, por exemplo, tinha uma dúvida sobre a volta ao mundo em 80 dias eu fui pesquisar e aí fui acessar o Wikipédia para ver a data, a publicação, para ter uma surpresa quando ele tinha sido comunicado e aí lendo o verbete, ele estava até bem estruturado, ele tinha várias partes e tal, ele estava muito mal escrito tinha erros de ortografia, tinha erros gramaticais e tinha informações um pouco estranhas e aí a partir desse verbete, eu tive a ideia de fazer com os meus alunos um trabalho ligado à literatura à língua portuguesa, à gramática e também usando aqui a Wikipédia na verdade, oitava série, a última que a gente chama de nono ano agora, que é um exemplo fundamental trabalho no colégio Pérez, que é um colégio agroaliano, colégio daico e tomava já há bastante tempo, mais de dez anos e agora trabalho como um ano agora. E aí, pensando nesse projeto, eu levei para os alunos e aí, eles usam a Wikipédia, vocês utilizam como fonte de pesquisa, quando vão fazer uma pesquisa de história, de geografia, enfim, de qualquer matéria e todos eles eram alunos, todos eles utilizavam Wikipédia. E aí, a gente, juntos, pensou num projeto que pudesse contribuir para melhorar a Wikipédia em português e também para aprender a língua portuguesa que era o objetivo do curso que eu conheço. Inicialmente, eu tive algumas ideias, pensava algumas coisas e comecei a investigar, como tinha falado, como é que funcionava a Wikipédia, como é que se editava, como é que funcionava todo o processo ali de edição dos verbetes. E aí, comecei a investigar também quem poderia me ajudar nesse projeto. Na Wikipédia mesmo, entrei lá, entrei em alguns fóruns de discussão, enfim, comecei a investigar lá dentro quem que, se tinha algum projeto já ligado à educação, se tinha alguma escola que já fazia alguma coisa parecida para eu poder adaptar para a minha realidade. E aí, entrei em contato com algumas pessoas que me indicaram, depois, com o Célio e uma outra pessoa, mostrou vontade com o Rodrigo, que foram ao colégio, conversaram comigo, enfim, deram ideias do projeto inicial que eu tinha e aí eu fui adaptando, encaminhando junto com eles, que foram ao colégio lá conversar com os alunos também, então foi uma parceria muito interessante. Não foi um projeto público só mesmo, um projeto inicial também, mas a gente foi construindo esse projeto juntos depois, em vários momentos. Bom, eu tinha um grupo lá de 44 alunos no ano passado, começamos lá em mais ou menos fevereiro, março do ano passado, e esse projeto se estendeu ao mundo do ano todo. Na verdade, ele só terminou com esse grupo nesse ano, então eu já estava na primeira série do ensino médio e eu ainda tinha alguma coisa para terminar com eles em relação ao projeto que eu vou mostrar lá daqui a pouquinho. Os objetivos que eu tinha com esse projeto, claro, trabalhar de língua portuguesa, que é o meu objetivo na sala de aula, com profissões de português. Então, eu tenho lá o meu arquivo de língua portuguesa, que eu trabalhei, mas eu usei os textos da Wikipédia como ferramentas. Então, eu peguei lá o texto do Volta ao Mundo em 80 dias, e peguei, olha só, está faltando um acento aqui, então vamos discutir como é que é a regra da situação nesse caso. Olha só, a concordância nesse trecho não está legal. E fui trazendo para os alunos o exemplo lá que tinha já na Wikipédia, para que a gente discutisse em sala de aula como é que podia ser melhor, que a gente podia melhorar no texto, que propostas que eles tinham para que o texto do vermelho fosse mais bem escrito. E uma discussão muito importante que a gente teve com os alunos foi justamente a confiabilidade. Porque nós, como professores, muitas vezes, se a gente ficar um pouco atrás de receber uma pesquisa da Wikipédia, como você tinha que perguntar, quem é que faz aquilo? Quem é que escreveu aquele texto? Quem é que está por trás daquilo? Na verdade, somos todos nós, que somos usuários e contribuímos. Se você, hoje, na Wikipédia, como o Sérgio deu o exemplo lá na nossa palestra no passado, se você entrar lá no vermelho do ex-presidente Lula, apagar tudo que está escrito lá, é o exemplo que ele deu, escreve lá, Lula é um molusco, vai ficar lá, por alguns segundos. Porque as pessoas, existe um grupo grande de pessoas que está acessando aquilo a todo momento. Então, quando você entra na Wikipédia, existem lá as últimas atualizações, as últimas pessoas que mexeram lá nos bebês. E aquilo vai sendo confiado o dia todo, vai sendo confiado o tempo todo. Então, se a gente faz lá uma coisa como essa, faz um vandalismo no texto, alguém vai lá, a gente espera, né, Sérgio? A gente vai lá e deixa isso. Aproveitar dez segundos aqui, então, meu professor. A gente tem até um trabalho com a ajuda do próprio Henrique aqui de criar um... Nós temos até um trabalho com a ajuda do próprio Henrique também, da própria comunidade, de criar filtros de edição que impeçam, inclusive esse tipo de vandalismo, para que a pessoa, o próprio software, o próprio filtro alterado ao software, identifique uma edição negativa, como essa brincadeira que eu fiz com o artigo do presidente Lula, e essa edição nem sequer seja salva. O software fala, olha, estou reconhecendo que você está fazendo uma edição possivelmente negativa e essa edição está bloqueada. Ou ele dificulta a edição, ele pede várias confirmações antes do usuário conseguir salvar uma edição destruidora como essa. Então, a tendência é que esse tipo de vandalismo, como a gente chama, nem sequer ocorra, ou pelo menos ocorra num nível acentuadamente menor do que ocorria no passado. Mas quando ocorria no passado, ficava apenas alguns segundos, como o professor disse. Um grupo grande de pessoas que está o tempo todo lá acessando, o tempo todo conferindo o que está acontecendo lá, e aí, apesar desse tipo de coisa acontecer, como você está falando, fica muito tempo lá disponível. Bom, o meu projeto lá com os alunos, ele teve quatro momentos diferentes. Eu comecei com os alunos tentando entender o que é Enciclopédia, o que era Wikipédia, porque é uma coisa já muito antiga, né, que foi Enciclopédia, uma coisa que não é da nossa geração com os alunos, de muitos aqui pra trás, mas que veio, chegou até nós com esse agrupamento aí, esse conhecimento que está todo agrupado num único espaço, num único lugar. Depois a gente começou a trabalhar um pouquinho nesse ambiente wiki, até como sugestão do Célio e do Rodrigo, a gente começou a trabalhar com a Wikiversidade, os alunos já tiveram uma ideia de ver o que é isso, como é que funciona, é o mesmo ambiente, tem a mesma linguagem, então a gente treinou muito na Wikiversidade antes de começar realmente a usar a Wikipédia. Depois de eles entenderem como é que funcionava e tal, a gente começou a trabalhar nos verbetes, são verbetes todos ligados à literatura, todos ligados a livros que eles já tinham lido, ou, por exemplo, um autor importante era o Pedro Bandeira, eles tinham lido lá A Droga da Obediência, e foram pedir pra crescer também A Droga do Amor, que é da mesma série, enfim, são livros comuns, afins, né, de coisas que eles já tinham lido anteriormente. E a gente encerrou o projeto já nesse ano, com um blog do projeto, e cada livro que a gente usou pro trabalho tem um post com um resuminho da obra, com espaço pras pessoas deixarem a opinião sobre se gostaram do livro, se não gostaram e tal, e aí, na mídia-teca do nosso colégio, até trouxe algumas coisas aqui pra você mostrar, a gente colocou QR Code, sabe o que é QR Code? Aquela imagenzinha que parece... Então, aqui, mostrar, depois eu volto lá... Isso, é essa mesmo. É uma imagem que você pode... você ler a imagem com o celular ou com o computador e tal, e isso te remete a uma página de internet, por exemplo, né, e é o nosso caso aqui. Então, os livros têm uma etiquetinha, que a gente tem esses QR Code, e aí, a pessoa passa lá o celular ou o tablet, e isso te remete à página do blog e à página da Wikipedia referentes ao livro. Então, isso a gente fez no final, no comecinho desse ano, com essa mesma aqui. Bom, como eu falei, a gente começou discutindo isso, né, o que é Reciclopédia, o que é a Wikipedia, então os alunos foram pra casa pesquisar por eles mesmos o que era isso, o que são essas coisas. E aí, eles trouxeram as informações pra sala, a gente discutiu, enfim, tínhamos uma ideia melhor, mais precisa, a partir do que eles trouxeram, sobre o que era a Reciclopédia e a Wikipedia. Aí, trabalhamos esse formato de texto, né, como é que se escreve, o que pode ter opinião, por exemplo, um bebê de Reciclopédia, não pode ter opinião, é um texto mais informativo, um texto mais subjetivo, quer dizer, trabalhamos questões mais teóricas, se tivessem condições depois de redigir, né, esse tipo de texto. É, e como eu falei, a gente começou pelo, a volta ao modelo de 30 dias que eles viram nas férias. Quando a gente chegou depois das férias, né, de janeiro e fevereiro, a gente começou a falar um pouquinho do livro, e aí eu apresentei pra eles, eu trouxe pra eles o que é que tinha lá na Wikipedia a respeito do livro, de papel mesmo. Eu comprimi, entreguei pra eles, e aí eles rascunharam sobre o papel, sobre o texto que existia lá na Wikipedia. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de um aluno, que fez um monte de anotações e, enfim, depois a gente foi discutindo aos poucos essas observações que os alunos fizeram, pra que a gente conseguisse, no final, gerar um verbete atualizado, um verbete com modificações. algumas coisas que a gente observou, por exemplo, tinha palavras lá sem acento, tinha questões com a concordância, tinha uma questão de coerência, por exemplo, olha só. Uma bela mulher era carregada pra ser queimada viva junto ao corpo de seu viúvo. Peraí, seu viúvo, ele perdeu a esposa, né, ficou uma frase meio, né, estranha. Então, são coisas que eles foram observando, a gente foi discutindo em sala e aproveitando pra falar do português também. Aí, o final, a gente... deixa eu abrir aqui, que é pra mostrar pra vocês. Então, o verbete... E aí